Nós tivemos este ano Pois nenhum dos seus duelos foi além do desafio Ah, 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 comigo ninguém duele Tenho muito amor à pele, tenho muito amor à pele E não faz outro, meu pai Nós tivemos este ano Quantidade de duelos Muitos jornalistas ouvem que ficaram amarelos Mas não houve sangue quente Apesar do sangue frio Pois nenhum dos seus duelos foi além do desafio Ah, 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 comigo ninguém duele Tenho muito amor à pele, tenho muito amor à pele E não faz outro, meu pai